Acaba de chegar a triste notícia, o Brasil acaba de perder uma querida e consagrada atriz, deixando fãs abalados. Uma atriz veterana de inúmeros sucessos na TV acabou de morrer, deixando os familiares pessoal arrasados, todos os admiradores e vocês vão conferir com todos os detalhes quem é essa atriz que se foi, era muito amada por todos, mas antes peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos pessoal. Quanta tristeza nesses últimos dias perdemos atores, atrizes, cantores, cantoras maravilhosas aí, né, deixando uma grande tristeza no cenário artístico brasileiro. A nossa primeira notícia é sobre Suzana Vieira, vocês gostam da querida e consagrada atriz Suzana Vieira? Deixe uma nota de 0 a 10 para ela, tá? Pessoal, olha só, as demissões seguem a todo vapor na Plim Plim, a Rede Globo de televisão, a emissora carioca dos Marinhos, segundo algumas informações, né, devido a graves crises financeiras que a emissora vem enfrentando nos últimos anos. Na tentativa de deixar as contas mais equilibradas, o canal demitiu diversos atores e, sabe, artistas de peso de verdade, como Bruno Mazel, Antônio Fagundes e mudou a forma de contrato com quem deseja trabalhar lá, Suzana Vieira foi uma das poucas atrizes que seguem com o contrato fixo na emissora dos Marinhos. Durante uma entrevista que acabou sendo concedida ao Multishow na Sapucaí, no Rio de Janeiro, a querida e consagrada atriz, que atualmente se encontra com 81 anos, reforçou sua longevidade na Globo após muitos anos. Por conta da sua permanência, a atriz se vangloriou por estar na emissora por tanto tempo, mesmo com tantas demissões de atores e atrizes com muito tempo na casa que ela, olha o que ela disse, abre aspas. Tô na Globo, renovei o contrato com a Globo. Tenho que falar porque está todo mundo assim, afirmou, fazendo gestos com o polegar para baixo em sinal de desaprovação. É, não é brinquedo não, hein, pessoal? Porém, ela acabou revelando ali, né, que já faz muitos anos, muitos anos de verdade que ela, né, está com um contrato com a Globo, embora vários artistas, né, como Stênio Garcia, vários outros, né, o próprio Antônio Fagundes, que é um ator extraordinário, não é verdade, pessoal? Ela, porém, conseguiu suportar as demissões e se encontra aí, pessoal, muito tranquila e, claro, continua fazendo seus trabalhos na Rede Globo. O que acharam dela aí, pessoal? Comemoraram o contrato renovado com a Plim Plim? Qual foi a novela que ela interpretou que vocês mais gostaram? Deixe abaixo aí nos comentários, a sua participação é sempre muito bem-vinda e é muito importante para nós, pessoal. Falando em artistas da Globo, a notícia que acaba de chegar agora é sobre a querida e consagrada atriz Glória Menezes, pessoal. Muitos e muitos anos, né, foi casada com o grande ator, né, pessoal, Tarciso Meira, que infelizmente acabou nos deixando após, né, contrair esse vírus que veio tirar a vida de viriade de pessoas ao redor do mundo. Então, foi um casal, né, pessoal, de muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos, de verdade, de muito talento da televisão brasileira. Que nota vocês dão para a Glória Menezes e qual foi o papel que ela interpretou que vocês mais gostaram? Deixe para mim logo abaixo nos comentários, pessoal. Glória Menezes, de 89 anos, apareceu em uma foto rara ao lado de Mocito Fagundes, mulher de Tarciso Filho, em uma rede social. Abre aspas. Esquinta da lembrança, fecha aspas. Olha aí, legendou na anora da atriz. Na imagem, apareceu sorridente. Em agosto de 2021, Tarciso Meira faleceu aos 85 anos em decorrência, né, de complicações causadas pela Covid. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Os atores eram casados desde 1962. Atualmente, Glória Menezes reside no Rio de Janeiro. Antes, ela vivia em uma fazenda na cidade de Porto Feliz, no interior paulista. As imagens, que acabou sendo compartilhadas por Mocita, foram tiradas no almoço de Natal. Na ocasião, a mulher de Tarciso Meira, né, de Tarciso Filho, filho de Tarciso Meira, deu de presente para a atriz uma arte que, segundo ela, Glória já tinha salvo no aparelho celular. E adorava. Foi um bom dia. Obrigada pela saúde de todos. Hoje é dia de agradecer, fecha aspas, disse a querida atriz na ocasião. Pessoal, sem sobra de dúvidas, é uma atriz extraordinária, né, pessoal? De inúmeros papéis na televisão marcantes. Tarciso Meira também fez vários papéis marcantes na TV. E, claro, deixou um grande legado para toda essa nova geração de atores, né, pessoal? Então, fica aí. Ela, Glória Menezes, numa rara aparição aí com a Nora, compartilhando aí, né, pessoal, uma foto. E essa foto foi antes do Natal, tão raro que é, tá? E graças a Deus aí, ela está bem. E que Deus venha dar muitos e muitos anos de vida para ela, né, pessoal? Vamos para a nossa terceira e última notícia. Depois que o Brasil perdeu inúmeros artistas nesses últimos anos, 2024 não tem sido diferente. Mas uma querida atriz se foi deixando fãs abalados, pegando os familiares de surpresa. Isso porque ela acabou não resistindo. Era uma atriz consagrada aí da televisão, uma lenda da televisão, né, pessoal? Infelizmente, acabou partindo. Pessoal, olha só. Em 1967, toda nudez será castigada no teatro. Norte e Vida Severina no teatro de 69. Macbeth do teatro. Medéia no teatro. 74 e 75. O Rebu, em 1975, fez Gabriela. E também no mesmo ano, né, fez Helena. No ano de 76, fez o Grito. De 76, fez despedida de casado. 76 a 82, fez o Planeta dos Homens. De 78 a 79, fez dance e dance. De 83, caso verdade da TV Globo. Cinco dias fora da rotina. Era uma atriz, sem sombra de dúvidas, muito consagrada. O corpo da atriz será cremado em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Pessoal, com muita tristeza, que trazemos pra vocês, que a querida e consagrada atriz Regina Viana morreu aos 81 anos de idade. Ela sofreu um acidente vascular cerebral hemorágico na terça-feira e, desde então, estava hospitalizada. A informação acabou sendo confirmada por uma irmã da atriz, Maria Regina Viana Manegale. Como foi batizada, nasceu em Porto Alegre e vivia em Teresópolis, na região serrana do Rio. Nos últimos anos, ela participou de diversos trabalhos na TV Globo nos anos 70 e 80, tá, pessoal? Como já citamos aqui pra vocês. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares, pela triste perda da querida e consagrada atriz veterana, né? Uma lenda aí da TV, que infelizmente se foi.